Estamos aqui com o deputado... Lindomar Gasson. O seu partido é Lindomar? Partido Verde. O que o senhor acha de uma mulher presidente do país? Acho que a representação da mulher no nosso Brasil realmente está chegando no bom momento. O senhor acha que a mulher é mais sensitiva para algumas coisas detalhes? As mulheres são bem mais sensíveis, né? Em relação... Em relação aí às reações, principalmente nas áreas sociais. Você deu uma voto? Não. Não. O senhor é deputado, o que um deputado faz? O deputado, ele apresenta o projeto... O deputado... É... O deputado... O deputado... Mulher arrotu...